Seu Severino Inácio tinha 82 anos. Ele morava nesta casa que fica no Jardim Canedo, município do Senador Canedo. Durante as tardes, seu Severino costumava colocar uma cadeira bem neste ponto. Ficava aqui, sentado, vendo o movimento da rua. Bem em frente à casa em que ele morava, fica uma praça. Ele gostava de conversar com os vizinhos, gostava de interagir. Era o passatempo do seu Severino. Seu José Eustáquio mora aqui na região e sempre que passava por aqui, encontrava com o seu Severino, parava para conversar, né? De vez em quando eu passava aqui, ele estava sentado aqui, sempre eu parava aqui e conversava com ele. Eu tive muita amizade com eles, sabe? Ele era uma pessoa de idade, quase não saía de casa, né? Sempre eu conversava com ele aqui, ele sentado aqui. O seu Severino, ele ficou o dia todo sem dar notícias, sem aparecer aqui na rua. E por conta disso, os vizinhos começaram a ficar preocupados. A informação que acaba de chegar é de que o principal suspeito de ter cometido o assassinato acaba de ser preso. Ele está dentro dessa viatura e a nossa equipe segue acompanhando com exclusividade. A polícia vai fazendo diligências, a polícia vai tentando encontrar mais informações, até porque a cabeça da vítima ainda não foi localizada. Um caso que chama a atenção de toda a população de Senador Canedo. Polícia militar nas ruas agora com o principal suspeito preso. E detalhe, o que mais chama a atenção é de que este homem, preso de 19 anos, é neto da vítima. É neto deste idoso de 82 anos que foi brutalmente assassinado. Ele está no porta-malas dessa viatura, seguindo agora para a delegacia, mas os policiais também vão fazendo diligências na tentativa de buscar mais informações, tentando colher informações deste homem de 19 anos que acaba de ser preso e o jornalismo da Record acompanhando tudo com exclusividade. Os policiais acabam de chegar aqui na UPA de Senador Canedo. O principal suspeito de ter matado esse idoso vai passar agora por um exame de corpo de delito. Por que você fez isso com o seu avô? Não quer falar nada, não? E nós acabamos de receber a informação do local exato onde o assassino teria jogado a cabeça do seu Severino. Nossa equipe segue para este ponto onde a polícia já está isolando a área para que a perícia seja feita. É um córrego que fica próximo à casa onde o idoso morava. A gente acaba de chegar aqui no local onde a cabeça do idoso foi desovada. O neto jogou no rio. Aqui o subtenente Davi está mostrando o local exato. Está dentro de um saco. Dentro de um saco de lixo. A polícia agora preservando o local, aguardando a chegada da perícia. para fazer todo o trabalho nesse ponto. Aqui é um córrego. Está mostrando mais ali, Magrão? É um córrego. Fica numa baixada aqui, uma avenida bastante movimentada. E depois de cometer o crime, o assassino veio até aqui e jogou um saco de lixo com a cabeça nesse ponto que a gente está mostrando. Um detalhe que chama a atenção é que foi o próprio assassino, o próprio neto, quem levou os policiais até o córrego, onde estava a cabeça, não é isso, tenente coronel? Exatamente. Hoje, na parte da manhã, dando prosseguimento às buscas para localizar a autoria, identificar a autoria do crime, nós chegamos até o neto dele, que ao ser abordado, imediatamente confessou o crime e indicou o local onde ele tinha jogado a cabeça da vítima após ter sido feito a decapitação. Essa versão de que o avô abusava de uma neta, que seria irmã do assassino, convenceu a polícia? Bem, inicialmente, quando o serviço de inteligência nosso, juntamente com as equipes, compareceram ao local, chamou a atenção que essa história foi abordada por uma irmã do autor. Em seguida, os policiais começaram a buscar imagens e numa dessas imagens encontrou o autor saindo da residência. Acreditamos que pode haver, sim, um fundo de verdade nessa história, mas vai caber a polícia civil levar a termo essa informação. Já existia alguma denúncia? Esse idoso já tinha alguma passagem? Não. Alguma passagem pela polícia? No que nós verificamos, não havia nenhum registro nesse sentido. Enquanto policiais militares que fizemos o serviço aqui de busca de informações, não localizamos essa informação. E foi preso em flagrante? Foi preso em flagrante, foi conduzido para fazer o exame de corpo de delito, em seguida vai ser levado para a Delegação de Polícia Civil e ficar à disposição da Autoridade Policial Civil.